Ok, minha gente, dois homens armados com revólveres assaltaram uma farmácia e um poço de combustíveis em Apiúna e Ascurra, no Médio Vale do Itajai. Foi ontem, por volta das oito da noite. Primeiro, eles assaltaram a farmácia no centro lá de Apiúna. Foram levados cerca de 300 reais do caixa. Minutos depois, os mesmos homens assaltaram um poço de combustíveis. As margens da BR-470, em Ascurra, de lá, levaram cerca de 4 mil reais. Os assaltantes usaram uma motocicleta para fugir. A motocicleta foi localizada distante 3 quilômetros do posto. O veículo, a moto, com placa de Gaspar, tinha registro de forno. Portanto, aí, assalto, a mão armada, ontem à noite, lá em Apiúna e Ascurra. E nós estamos mostrando para você, internauta, os melhores momentos no Festival Nacional da Música Italiana. E agora, vocês vão acompanhar aí a classificação, os classificados deste festival. Vamos, então, à entrega da premiação do Festival Nacional da Música Italiana. Quinto colocado, Ivano Italianissimo, com lágrima de Juventus. Ivano Italianissimo, quinto colocado, de autoria de Vicenzo Pignataro. Recebe aí a premiação, quinto colocado, no Festival Nacional da Música Italiana. Ivano Italianissimo, parabéns, aplausos a Ivano Italianissimo. Quarto colocado, ou quarta colocada. Alanda, com a música, o título Belíssima, de autoria de Luciano Bruno. Alanda, recebendo aí a premiação, quarta colocada, do Festival Nacional da Música Italiana. Primeira-Dama, Marineusa, fazendo a entrega da premiação. Aplausos para Alanda. Vamos, então, ao terceiro, ou terceira colocada, Festival Nacional da Música Italiana, uma realização da empresa Patrícia Ventos. Terceiro colocado, ou terceira colocada, Mônica Rota. Aplausos. Título da música, Lo Soccer Seitu, de autoria de Mônica Rota. Aplausos aí, para Mônica Rota, recebendo o troféu, terceira colocada, no Festival Nacional de Música Italiana. Aplausos. É, vale ressaltar, que cada compositor também recebe o seu troféu e o prêmio em dinheiro, né? Em din-din. Money makes over dollar. Vamos, então, ao segundo, ou a segunda colocada, no Festival Nacional de Música Italiana. Quero ver os aplausos para Paula Tessarolo. Cantou a música Una Notte, com Isole, de autoria de Regina Benedetti. Paula Tessarolo, segundo colocado, recebe do prefeito Sérgio Almir dos Santos, o troféu. Segunda colocada, aplausos para Paula Tessarolo. Vamos agora, falta ainda, primeiro colocado, né? Lembrando que esse evento conta com o apoio da Fundação Indaialense Cultura, prefeito Vitor Peters, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Indaial e das empresas FAI, a Evolução em Fixadores, Albany Internacional, Miller, Lojas Hart, Incofios e Eringue. Vamos ao primeiro colocado, no Festival Nacional de Música Italiana. Cantou a música, com o título, La Rosa Que Ioporto, Juliano Olli. Aplausos para Juliano Olli. Primeiro colocado, no Festival Nacional de Música Italiana. Ele que vem de Sarandim, Rio Grande do Sul. Aplausos para Juliano Olli. Recebe o Juliano, o troféu do consororário. Aplausos para Juliano Olli, o grande vencedor do Festival Nacional de Música Italiana. Esse é o evento com a realização da empresa Patrícia Eventos, para você. Aí o vencedor, primeiro colocado no Festival Nacional de Música Italiana. O Juliano Olli. Os aplausos para o Juliano. Quer falar, dá uma palavrinha? Eu preciso, de coração, agradecer a essa cidade maravilhosa, toda a organização. É uma honra para mim estar competindo com esses grandes cantores, grandes compositores. Eu preciso muito reconhecer a cada um de vocês. Obrigado por me permitir, por mais um ano, estar aqui, principalmente concorrendo. Independente de qualquer premiação, nós estamos aqui porque nós amamos música. Acima de tudo, nossa alma está impregnada com a música, com a melodia, com a letra. Então, eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família que não pôde estar comigo, mas a cada um de vocês, especialmente aos jurados, por terem escolhido a minha canção vencedora. Obrigado de coração, Márcio Dias, seu Patrício. A todos vocês, obrigado. Obrigado. Grazie a tutti. Grazie. E cu ore. Beleza, aplausos aí para o Juliano Olli. Olha, gente, daqui a pouquinho teremos Luciano Bruno no palco aqui do Festival Nacional de Música Italiana. Espera aí, antes de vocês irem embora, eu quero um aplauso a todos esses cantores que participaram na noite de hoje. Aplausos a todos eles, que são realmente as estrelas do espetáculo da noite de hoje. Esse aplauso se estende também a todos os autores das músicas. Olha, rapaziada que fica atrás das câmeras, o Clayton Ballmann e também o nosso amigo Willi, estão dizendo que a reprise do Festival da Música Italiana, Festival Nacional da Música Italiana, na manhã, reprise às 9 da manhã, reprise na íntegra, segundo o Willi e o Clayton Ballmann, a partir das 9 da manhã, você vai assistir na íntegra o Festival da Música Italiana. Amanhã vai estar aqui, vou estar entrevistando o Padre Alexandre, da Paróquia Santa Terezinha, vai falar sobre a Semana da Oração, uma vasta programação para marcar a Semana da Oração, já começa na quinta-feira, dia 2 de junho. Já já os destaques do Jornal do Médio Vale, outros destaques aqui na telinha, no computador, servidores públicos da Rede Pública Municipal lá de Blumenau estão reunidos nesse momento lá de fronte à Prefeitura de Blumenau. Eles, a reunião, nesse momento, objetiva saber se aceitam ou não a proposta salarial oferecida pela Prefeitura ou se entram em greve. A reunião está acontecendo na praça em frente à Prefeitura de Blumenau. A Prefeitura ofereceu reposição salarial de 6,3% conforme o INPC e o aumento no vale alimentação de 8 para 9 reais. Os servidores querem reajuste de 37% e vale alimentação de 12 reais. E os servidores, os professores da Rede Pública Estadual, continuam paralisados, continuam em greve. E vamos com os destaques do Jornal do Médio Vale, edição de número 1290, dessa terça-feira, dia 31 de maio. Os destaques de capa, furto em Banco de Timbó. Caixa Eletrônico Banco HSBC no centro de Timbó sofreu tentativa de arrombamento e pegou fogo. Vitrine Cultural Timbó e Benedito Novo recebem, nesta semana, o projeto da Marisol que leva a sétima arte à comunidade. Greve dos professores, paralisação dos professores estaduais, prossegue sem definição. Nesta semana, a greve teve início no dia 19 de maio. Falando em greve dos professores, os professores da Rede Pública Estadual, lá de Pomerode, tiveram na Câmara de Vereadores ontem, a sessão da Câmara de Vereadores ontem à noite, pedindo o apoio dos vereadores, lá de Pomerode. Ainda outros destaques de capa do Jornal do Médio Vale, Educação Infantil, Grupo Unia Selv e Família Tafner, realizaram a entrega da unidade São Judas Tadeu à Prefeitura de Indaial. Blitz da Saúde, profissionais da saúde, promovem a ação conjunta de fiscalização e aprendem mais de 415 veículos e 175 quilos de alimentos. São alguns dos destaques do Jornal do Médio Vale. Ainda, Vale do Itajai recebe vitrine cultural Marisol. Tem a página de esporte, com o nosso amigo Pilo, Metis aumenta vantagem, a bola rolou para a taça Ralph Reynolds. Derrotado, mas classificado, mesmo perdendo para o Poço Fundo, em Bruce, por 3 a 2. Água Verde classifica-se para a segunda fase da taça, Cidade de Gaspar Guairacaz. Fatura segunda etapa da primeira fase do Estadual. Os destaques, alguns dos destaques do Jornal do Médio Vale, que já está nas bancas, edição de número 1290. Amanhã também vamos mostrar uma matéria feita pelo Evandro Lois, lá em Dael, sobre a mateada. Você vai assistir aqui no JMV TV. O outro destaque, o ex-deputado federal, conforme já os principais veículos de comunicação, já noticiaram ontem à noite e hoje também. O ex-deputado federal Nelson Guedes de Lima, preso na segunda-feira por suspeita de estupro e favorecimento à prostituição de vulnerável, passou a noite de ontem, trancado no auditório da diretoria estadual de investigações criminais, DEIC, lá em Florianópolis. Os policiais de plantão informaram que ele ficou da sala usada para treinamentos, entrevistas coletivas e outros eventos, porque a unidade não tem cela especial para suspeitos por crimes sexuais. O ex-deputado federal Nelson Guedes de Lima foi preso preventivamente, ele deve ser encaminhado para o presídio de Itapemba. Ainda hoje, o político que atualmente é presidente do partido da República BR em Santa Catarina, teria abusado por pelo menos duas vezes de uma adolescente de 14 anos. Os crimes teriam acontecido em 2009 e 2010. Nós estamos encerrando aqui o JMV Notícias, que volta amanhã, a partir das quarta-tarde. Lembrando que vou estar entrevistando na edição de amanhã, quarta-feira, o padre Alexandre, da paróquia Santa Terezinha, vai estar falando sobre a Semana da Oração, a vasta programação, que já começa na quinta-feira. Tudo isso você vai ficar sabendo amanhã no JMV Notícias. Mais uma vez, cumprimentando os aniversariantes dessa terça. Muita paz, muita saúde. Um forte abraço meu, do Clayton Bauman, também do nosso amigo Will. E a gente volta amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.